E aí 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 Pegou minha arma E aí quem que veio no hospital E aí eu quero que você vai tomar no meio do seu Cu entendeu xará ou vai se Fuder rapaz Eu sou foda que é Eu sou foda Cari E aí Parceria A visão E aí A um Ai meu Deus do céu Capitão E aí só de carma não fica na mão só por aí morreu a grava aí o rapaziada alguém não tem uma granada e não até eu matei um